O que tem de tão importante para você interromper o meu descanso de beleza? Troll, dá para me dizer o que é isso? Ora, nada demais, é só a sua casa fazendo xixi. Espera um pouco, eu não sabia que casas faziam xixi. Se as casas fazem xixi será que elas cagam e pegam também? Pare de falar besteiras Troll, tá na cara que foi você que fez esse buraco na parede da minha casa. E por que eu faria um buraco na parede da sua casa Rosia? Milhões de motivos, desde roubar água até para me sacanear. Pois eu não me fiz esse buraco. Pode ter sido alguma zila idiota? Até parece que eu vou acreditar que foi uma zila que fez isso. Mas é pura verdade Rosia, ao contrário das outras vezes que eu disse que não fui eu, mas foi eu mesmo. E você acha mesmo que eu vou acreditar em você Troll? Acho sim, porque eu sou o poderoso Troll. Claro que sim, você é o poderoso Troll. Aiui, por que isso sempre acontece comigo? E o pior que dessa vez não fui eu mesmo que fez isso, quem será que foi? Agora que o Troll vai ficar bem mais encrencado. Estão olhando o quê? Um dia dá a caça e o outro do caçador.